X-Play Business, o podcast onde empreendedorismo, tecnologia e boas ideias se encontram. Na edição desta semana, Fabiano Vergani recebe a equipe do Cinde Lojas Caxias para um bate-papo sobre a quinta edição do Simpósio Estadual do Varejo. Não perca a conversa com Lissandra De Bona, a gerente executiva do Cinde Lojas, Christian Silva, o analista de marketing e o cerimonialista Sidney Stout, um dos palestrantes do evento. É nesta sexta-feira, 8 da noite, X-Play Business na X-Play TV.